Música Fala seus viciados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kenny e hoje estamos aqui para mais um episódio de Stardew Valley Hoje estamos aqui, ó, já no Festival do Ovo Eu já vim pra cá porque eu quero conversar com as pessoas Hoje eu só vou fazer isso, só vou ficar no festival mesmo Eu quero conversar com as pessoas Aqui tem uma lojinha Tem um coelho de pelúcia e sementes de morango Vamos conversar com os caras aqui Nossas galinhas vêm trabalhando duro para preparar este festival Elas merecem o melhor esta noite Tigelas cheias de deliciosos milhos amarelos Ninguém para falar comigo Só vim pelos ovos cozidos Giloso Por acaso, tem mais alguma comida por aí? Eita, espécie de comida Errei, coloquei um negócio legal no ponche Só imagino, batizou o ponche Tá batizado Espero que todos estejam apreciando a comida Eu tenho cozinhado há dias para deixar tudo pronto Ovos fritos, ovos fervidos, ovos fochê, ovos cozidos, ovos mexidos de novo, ovos de chocolate Você que manda Meu Deus Um coço aqui em cima A primavera é uma época movimentada do ano Por isso é bom ter um dia de folga para conversar com os amigos Eu não tenho nenhum amigo A Abby sempre adorou a caça aos ovos Desde que era uma garotinha Algumas vezes escondo um ovo tão bem que ninguém me encontra Bem, até o verão chegar Aí o ar quente começa a trazer o cheiro de podre Mesmo com essa minha perna assim Eu nunca perco o festival da cidade Vamos conversar com alguma coisa? Ovo, que coisa estranha para se comer Vincent ama esse festival É uma alegria vê-lo tão feliz Acorda aí antes do sol nascer para colorir esses ovos É sempre minha parte favorita da temporada Hum, esse ponche de frutos tá muito bom Estudiz Fazer pausas do trabalho pode torná-lo mais produtivo a longo prazo Isso aqui Por que está todo mundo tão feliz? Ovos, por que ovos? Esse cara tá sempre bravo Este festival é uma tradição antiga A tradição nos conecta com o passado e o futuro É reconfortante Ah, o pessoal jovem tá tudo aqui embaixo Costumava jogar ovos podres O prefeito Leves colocou um fim nisso bem rápido Procurar por ovos é como sair em uma caça de tesouro Hum, meu nariz Alergia Os dois aqui estão namorando O festival é legal Mas o que estou realmente ansiosa é pela dança da flor Hum, é Eu tenho que comer três ovos todos os dias Preciso de proteína para minhas pernas Cara chato Quando que a caça aos ovos vai começar? Eu estou tão animado Eita Eu espero conseguir encontrar alguns ovos antes que visite encontro todos As crianças estavam ansiosas por este festival há semanas Sempre fico ansiosa com essas reuniões Faz o vale parecer uma verdadeira comunidade E temos aqui Bem-vindo ao festival do ovo Cumprimentos da minha maravilhosa ninhada de galinhas E aqui dá pra tirar uma fotinha Daí tu fica Daí tu fica parecendo um coelhinho E aqui eu falo com ele pra começar o festival Você acha que todos estão prontos para a caça de ovo? Sim, vamos começar Eu tenho que ganhar o festival, hein? É hora do destaque do festival de hoje A caça anual de ovos da primavera Acalmem-se, crianças Vocês precisam de muita energia se quiserem encontrar uma grande quantidade de ovos e levar para casa o prêmio exclusivo Agora todos prontos? E comece a caçar os ovos Ai, meu Deus Corre, 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 corre Ai Imagina Tô tocando Pega ali Peguei outro Três Meu Deus do céu Quatro Cinco Meu Deus, as crianças estão aqui pra garotuja Ai, não consigo passar aqui Seis Sete Ai Oito Nove Ai, eu quero pegar a tela, eu quero pegar a tela, eu quero pegar a tela Ai Se não tivesse aquela cestinha ali, eu tinha pegado ele Peguei nove, hein? Eu tenho que ganhar Acho que com nove eu consigo ganhar Uau, olhe para todos esses ovos Se eu pudesse usar as crianças para pegar o lixo Nesta forma eficiente, teríamos a cidade mais limpa deste lado do mar de joias Eu não sou uma criança E agora O vencedor, a caça Aos ovos deste ano Caney Ganhei Aqui está seu prêmio, aproveite Chapéu de palha O chapéu de palha eu podia fazer sozinho, tá? Eu tenho uma árvore gigantesca lá com um monte de palha E eu fazer um chapéu sozinho, tá? Mas tudo bem Bem, esse foi o festival do ovo deste ano Obrigada por terem vindo Bom gente, esse foi o episódio de hoje Pode ver que eu botei o chapéuzinho aqui Ficou essa coisinha ridícula Mas tudo bem, vamos ficar assim mesmo Eu espero que vocês tenham gostado Esse vídeo vai ser um pouco mais curto Porque eu vou mostrar só sobre o festival mesmo Antes do festival eu dei uma limpada ali na fazenda Mas é pouca coisa, por isso que eu nem mostrei Então se vocês gostaram, deixa o like de vocês Se inscreva aqui embaixo E me sigam nas minhas redes sociais Que eu também vou mostrar aqui embaixo E eu tô quase tá muito frio aqui Por isso que vocês vão me ver muito de blusas de lã preta Porque eu tenho muitas blusas de lã Por isso que eu estou sempre usando Então o episódio vai ficando por aqui Um beijo então pra vocês E até o próximo episódio E até o próximo episódio E até o próximo episódio